Música Caros amigos, venho com muito respeito pelo caminho, que todos vocês estão percorrendo. Eu sou Maria Madalena e também estive na Terra em um corpo terreno. Eu experimentei a confusão, a emoção e a escuridão que podem estar presentes na vida humana. Também experimentei a luz nesses momentos de intuição e êxtase profundo, porque senti a presença da minha alma, e essa experiência me tirou da confusão e me distanciou da saudade, que te invade na vida terrena. Esse ir e vir entre a luz e as trevas é característico da vida humana. É também o propósito da vida terrena conhecer e respeitar os opostos, que se originam tanto em ustedes mismos quanto no mundo. A luz, tanto quanto a escuridão, contém tesouros internos. Da perspectiva da unidade, aquilo que transcende a dualidade da vida terrena, não há conflito entre a luz e as trevas, é apenas sobre a dinâmica entre esses dois opostos. Através da escuridão, você desce a profundidades, que só podem ser experimentadas em um corpo humano, com a mente e as emoções de um ser humano. Dessas profundezas pode nascer uma luz que acrescenta algo novo à criação, ao universo e ao cosmos. O que você está fazendo enquanto está aqui na Terra é especialmente valioso. Debater entre sentimentos de dor, solidão, confusão, êxtase, clareza e alegria, faz parte de estar no reino terreno da dualidade. Eles aceitam esse fluxo e refluxo, porque assim tornarão a vida muito mais fácil. Muitas vezes você luta contra essa corrente, porque quer evitar se sentir miserável e retornar ao polo de luz, o mais rápido possível. Porém, dessa resistência às trevas, surge uma separação artificial entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Eles se tornam antônimos, a luz é boa e a escuridão é ruim, mas essa oposição cria uma dualidade que é falsa e fictícia. As emoções sombrias também têm valor, e contêm mensagens muito significativas. Só a luz não é suficiente. A escuridão representa um poder enorme, porque daí surge a possibilidade de ser um eu, independente que faz escolhas e toma decisões, que explora coisas novas, que cresce em força e autoconsciência. Toda a evolução da sua alma, depende de você ter conhecimento da escuridão, para que você possa trabalhar junto com ela é, transformá-la. Isso fica muito claro e ganha muita relevância, quando eles se deparam com a doença, com sintomas físicos que interrompem e desmoronam seus hábitos e seu cotidiano. A presença de tais sintomas obriga-os a mergulhar na escuridão, porque por baixo da dor e do nível físico da problema, encontra-se toda uma reprise de emoções que foram reprimidas, durante algum tempo e que querem ser vistas. São, aquelas vozes na escuridão, que muitas vezes são ouvidas graças ao infortúnio. No entanto, devido ao fato de você, através de sua educação e de sua sociedade, ter crescido com muitos preconceitos sobre o bem e o mal, sobre o que pode e o que não pode ser, você reprime as mensagens de desordem física, e se concentra apenas nos sintomas físicos, que quer dizer nos aspectos externos do problema. Convido você a observar os problemas físicos mais profundamente, e isso começa com a suspensão de todos os julgamentos sobre o que é ruim e o que é bom, que são tão prejudiciais ao exame interno, à exploração de si mesmo. Problemas físicos não são ruins em um sentido moral. Claro que é chato, inoportuno, doloroso e, portanto, é natural que você anseie por saúde e harmonia. Mas o problema físico em, se não é ruim, ela é o resultado final de um processo interno e de uma dinâmica, entre reprimir e querer ser visto, e essa dinâmica se dá a conhecer através do corpo, veja seu corpo como um instrumento muito puro. Enquanto sua cabeça está cheia de julgamentos morais sobre o bem e o mal, o corpo permanece alheio a isso. O corpo está fora do domínio do julgamento, e da moralidade e isso em si é um milagre, o corpo não se enredará nem se juntará às vozes do preconceito, do medo e da moralidade. Nesse sentido, o corpo é o instrumento mais puro disponível a que é. Agora, eles não consideram o corpo apenas como uma coisa física, apenas como um pedaço de matéria, mas como um fenômeno ou manifestação muito mais complexa. O corpo é, antes de tudo, um campo de energia. Sente-se da cabeça aos pés. Esteja ciente da coroa de sua cabeça, e de seus pés e dedos, e sinta que há um campo abrangente ao seu redor. Esse campo não termina na superfície do seu corpo, ele se estende, além e é muito maior que o seu corpo. O campo de que estou falando, seu campo de energia, está intimamente relacionado com as células e órgãos que compõem seu corpo no nível físico. O corpo e o campo estão profundamente interligados, um não existe sem o outro. Sinta o campo vivo dentro e ao seu redor e conecte-se com ele. Respire profundamente e relaxe. Esse campo contém a verdade sobre você, e está muito próximo, permeia e envolve, você e, no entanto, você não costuma alcançá-lo, porque seus pensamentos agem como uma barreira que os separa dos sinais e impulsos, da verdade que ele representa. O corpo dele, a barreira mental é formada por julgamentos, normas e como as coisas devem ser, o que é permitido e o que não é. Essa barreira funciona como uma espada cortante porque divide, e compartimenta suas experiências e emoções em caixas e, assim, o fluxo suave, a unidade da totalidade, é quebrado e fragmentado. Eles tentam sentir o campo sem pensar nisso, eles simplesmente permitem que seja. Eles saudam, seu corpo, o campo de energia sofisticado e afinado que ele é. Sua alma está tão presente nesse campo quanto nas células físicas de seu coração, seus órgãos, seu sangue, e tudo isso está intimamente ligado, o que os desconecta desse campo vivos são seus pensamentos, que julgam e separam. Livre-se disso e nos dê as boas-vindas. Vá contra todos esses preconceitos seculares dizendo sim ao seu coração, a sua barriga, a todas as emoções que carrega dentro de você, aos chamados bons e maus, e se vejam como um só. Seja livre em ustedes mesmos. Eles assumem que tudo que está vivo ali neste campo é bom, é, bem-vindo e tem valor. Agora, imagine que eles estão procurando conscientemente, pelas bordas desse campo. Veja se você pode sentir o quão longe ele se estende, quão grande é e como é bom se sentir ali. Imagine que eles deslizam levemente por essas bordas e afirmam, sim, sou eu. E determine se o campo se estende sob seus pés, e se mantém contato com a terra. Se não o fizer completamente, vá conscientemente sob seus pés e sinta como a energia da terra o acolhe e acolhe. O poder nutritivo e sustentador da mãe terra, ajuda você a se sentir mais relaxado e sereno, em seu próprio campo de energia, e o faz sem julgamento. A terra e seu corpo andam de mãos dadas, trabalham com o mesmo dinamismo, com a mesma sabedoria. Esse é o início da conexão com a energia de uma enfermidade, liberte-se de qualquer preconceito e volte para casa consigo mesmo. Eles sentem o quanto, precisam dessa conexão, e como a perderam. Julgar-se e comparar-se continuamente com os outros é prejudicial, gera tensão e nervosismo. Para aprender a entender a enfermidade é preciso voltar para casa, para si mesmo, aceitar quem você é e entrar no campo do não julgamento, que está ao redor e dentro do seu corpo. Eles imaginam, enquanto se acalmaram e permanecem em estado de observação silenciosa, que um portal aparece diante de seu olho interior. Atrás desse portal está uma parte de você que você perdeu, que não queria ver. Seu corpo experimenta um problema ou desarmonia porque você deseja manter essa parte trancada a sete chaves. Apagam os pensamentos sobre o que poderia ser aquela parte e imaginam que o portal já está aberto. Com sua atenção e serenidade colocadas nessa presença, nessa energia, nessa parte de você, veja como você pode sair. Agora, eles não sentem mais a necessidade de contê-la. Basta ver o que saiu, o que acontece. E lembre-se que está tudo bem. Se eles estiverem prestes a emitir julgamentos, ou se começarem a duvidar de que o processo esteja funcionando, exclua esses pensamentos novamente. Você não precisa ver nada, apenas sentir o que sai do portal e aceitar. Se eles sentirem um peso ou um certo estado de espírito ou se virem uma imagem, ou uma cor saindo do portal, eles perguntam onde está localizado em seu corpo. O que sai é uma, energia emocional que você reprimiu, e agora é conveniente que você saiba onde está ocorrendo, essa repressão em seu corpo. Está acontecendo na parte superior ou inferior do seu corpo? Em um determinado órgão ou em um determinado local do seu campo de energia? Você está simplesmente procurando algo que chame sua atenção no campo de energia que você é. Eles deixam o corpo falar por eles, ele quer, falar com eles, dá-lhes sugestões, deixá-los ver alguma coisa. Abra-se, mesmo que não funcione no início, faça-o novamente quando estiver sozinho, e em estado de relaxamento, conecte-se com o campo que não conhece julgamentos. Imaginam que existe um portal por onde algo que lhes pertence e que tanto reprimiram, quer se mostrar e se manifestar. Eles permitem que a consciência e a luz fluam para parte do corpo que sofreu repressão. E não importa se o processo de conexão com seu corpo, não produz resultados perceptíveis imediatamente. Você está lutando contra tradições, antiquadas de ver as coisas, com base no medo e no julgamento. Recuperar a conexão intuitiva pura com seu corpo exige que você se entregue, a um estado de quietude e não julgamento. Se você fizer isso regularmente, começará a sentir como eficaz. Mesmo que a mensagem não os alcance imediatamente, será benéfico permanecer consigo mesmo nesse nível puro. Por fim, peço mais uma vez que experimentem o poder da Terra, sob seus pés e também enquanto ela estiver presente em seu corpo. Eles sentem a força natural, e a falta de julgamento que existe. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri